E aí pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o Cubo e estamos novamente com Fall Guys Vamos ver como vamos nos sair hoje Peço para quem estiver gostando dos vídeos, por favor já darem o like Se quem não for inscrito ainda aqui, se inscrevam no canal Deixem seus comentários Ativem o sininho clicando nele para receberem as notificações E vamos lá! É o momento dos 52 jogadores, vamos ver Vamos lá Quantos jogadores vão arranjar, vão aparecer E aí eu subi, eita Portas malucas Vamos ver se não vou fazer besteirinha dessa vez, né? Vamos lá Divide as portas falsas e corra até o final Não sou eu na primeira fila, na última Vamos lá Ai, Jesus Ah, vai Vamos lá Pela Tudoaki Olha sim Ótima again Fomos pelo menos Trinta e sete restantes Tem uma roupinha de astronauta também E a seguir Combinação perfeita Última vez eu me matei nessa prova sem querer Vamos ver dessa vez como vai ser Laranja, 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 Laranja Essa é a laranja, garanja, a galerinha caiu fora já, banana, cereja, tem uva aqui atrás, maçã na frente, banana, maçã da galerinha, banana, beleza, laranja, maçã, banana, cereja, uva, melancia, vencia, vou segurando aqui para garantir, pronto, tá bom né, beleza, massificados, uma corujinha, caiu fora a corujinha, 28 classificados, e agora, escalada suja, evite a lava e vença os obstáculos para chegar ao final, vamos ver que posição que a gente vai estar, para saber se vai dar certo ou não, putz, ultimo, vocês quebram minha perna hein, putz, nossa, será que todo mundo morreu aí mesmo ou, acho que não né, caramba, ué, nossa, e agora, falha, obter informações de recompensas dos servidores, recompensas a gente serão recebidos no próximo acesso, ok, nossa, bugou, legal, será que, pulou todo mundo, acho que não né, bom, de qualquer jeito, tinha perdido, não adianta, essa prova começar por último é muito ruim, 53, 55, vamos ver quantos jogadores vão aparecer, caiu para 54 agora, 57, 59, loucura nas alturas, vença os obstáculos e corra até a linha de chegada, beleza, vamos ver como saímos nessa prova, beleza, pelo menos não estou em última, ok, o caminho reso, tá ok, é só usar caramba arremessado para longe a beleza quinto lugar o clube está classificado só achar tudo no final aqui depois quase 43 restantes e a seguir gira gira vença os obstáculos e corra até a linha de chegada beleza estou louco para que chegue outubro com a nova temporada acho que vai ser legal ver provas diferentes que o pessoal ainda não vai estar tudo manjado sabe cara o que é isso nossa o que é isso não vai ser atrapalhado pelos outros este é o faldaz beleza beleza essa latinha está enche o saco essa latinha está enche o saco ahhh não pare cara putz só vai garantir que a gente passe para não ter problema beleza beleza sempre tem alguém no final querendo atrapalhar né isso não tem o que fazer isso não tem o que fazer isso não tem o que fazer e e corrida da esquiva desvida as frutas voadores e corra pela esteira para chegar ao final beleza essa é aquela prova que a última vez eu ganhei mas olha eu gosto eu sou muito ruim dessa prova tá ruim 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 e ruim e mais uma vez nas últimas fileiras vamos lá caramba até que deu uma boa essa vez porque o pessoal tava ui 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 cheque o cabo da banana parem cara meu deus do céu um povo muito pilantra cara beleza Vamos garantir Nossa classificação A mais importante Ixi Difícil, hein? Muita gente na frente Fim do round O cara morreu esmagado por uma laranja Triste fim 18 restantes Agora eu sou o único cactos Que restou E a seguir é Futebol atrapalhado Acerte as bolas dentro do gol da equipe adversária Para marcar pontos Trabalha a equipe para vencer Ai, Jesus Minha equipe vai ser Azul Comecei Pancada Ué O carinha estava ali Eu não fui nem atrás Porque eu queria A gente ia achando aqui Nossa, vai acertar, né? Vai fora, cara Oh Putz um marcar de novo Ah, já era. Dois gols contra. Tipo, não vou dizer que é impossi... Ah, já era. Dessa vez... Nossa! Que bug. Putz, tinha um cara bem na frente. Já era. Mais um gol. Ah, goleiro. Fica aqui só pra garantir que não faça mais um gol, pelo menos. Não vai ganhar, mas... Precisa ser de... De tanto, né? Tchau. Faz parte, né? Um dia ganha. Um dia ganha. Um dia ganha. Outro dia se perde. Tem mais moedas. Próximo skinner do cachorro quente. Vamos ver no skinner. Ah, um banana ainda. Achei meio sem graça isso. E olha que é lendário, hein? Não gastaria com esse. Então tá. Vamos ver pra onde. Que prova aqui. Aparecerá dessa vez. Tras. Un,ong,o. Um,ong. Tiro. Tiro. no. E empacou no segundo e quatro Eu odeio esse tempo de espera Portões infernais, evite as portas móveis e porra até a linha de chegada Então tá, vamos lá Lógico, temos que sair na última colocação Passei assim, as últimas Vamos lá Passamos, beleza, classificados Já era Quarenta, classificados E a próxima prova será Combinação perfeita Memorize os ícones aos pisos Quando o ícone aparece na tela Vá para o que seja igual Não chame Pode evitar cair Na lama Beleza Laranja Cereja Cereja Laranja só aqui atrás Três cerejas de bato Vai ser laranja, né? Aí Não chame Não chame Não chame Cereja Beleza Cereja, melancia Banana, melancia Tem uma uva lá no cantinho Estou achando que vai ser a uva Quero parecer ao menos Banana Aqui, né Nada Putz Ai, Jesus Só por Deus Vamos lá Vamos, Cactus Buscando jogadores Cinquenta e oito Tec não bem cheia Salas, né Nossa, demorou, hein Portas malucas Portas malucas De novo Tá, vamos lá Uma vitória Classificação Segundo Não vende nunca aqui Uh, é Abacaxi Escolha a porta certa Beleza Essa aqui É você Era você Meinho 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 Cantinho agora aqui Ó, bem aqui Não O cara acertou Eu errei Putz, tinha um do meu lado também Ó, o abacaxi Tava melhor do que eu Indo chute Eu acertei bem no começo E ele finalizou Beleza Classificado Acabou Sobrou 43 E a seguir Loucura nas alturas Então tá Tá Agordando Nossa Tô tão atrás Que tem até um balão Atrapalhando Pra me enxergar Pra desviar O corpo da horda Sai, cara Vamos lá Desembargados no final Sai, Dino Cara Chato Beleza Classificados de novo Bom Nos primeiros Normalmente a gente vai O problema é depois Desce em diante Que vai ser A complicação 31 restantes E agora Que prova será Anéis rotativos Mova-se porém Entre os obstáculos Giratórios E evite cair na lama Corre para o azul Corre para o azul Cozinha pilantra Cozinha pilantra Filho da mãe Não consegui me segurar mesmo Vamos lá Vamos lá Vamos lá Ainda não pedi as esperanças Vamos lá 55 54 54 53 53 52 vamos, pode começar 57, nossa esperaram até aumentar assim, 58, gira gira a prova prova de corrida dá bem que pelo menos não estou nas últimas flores eu não gosto assim passamos passei mais caindo do que passei, mas passei ai 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 o que foi isso cara beleza beleza caramba que burro nossa olha isso caramba olha isso será que você vai conseguir ir no salário bom o pessoal está indo mal também o cara queria porque queria ser impulsionado para frente não ia ter muito jeito três vezes seguido e eu duas mas estava bem na frente beleza e além de mim tem mais um cactus vai seguir que prova será vai seguir vai seguir que prova será e aí 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 Ai, de novo Dessa vez a culpa é totalmente minha Nossa, aqui Beleza Bom, pessoal Vou ficando por aqui Qualquer coisa Deixe seu comentário Com alguma dica, sugestão, crítica Se gostarem do vídeo Por favor, deixem um like Se inscrevam no canal E clique no sininho Para vocês receberem as notificações Beleza, valeu Falou e até mais, tchau, tchau